Pessoal, bom dia! Galera, mais um vídeo aí para auxiliar os nossos amigos, aí é pedido do nosso aluno Edmar e eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu testo o celular sem áudio aqui na nossa bancada. Primeiro passo com o auxílio do multímetro, nós precisamos saber se o nosso alto-falante está funcionando. Então para isso eu vou usar a escala de bip, que é a escala de continuidade. Seria na realidade queda de tensão e vou nos contatos do meu alto-falante, encosto em um contato e encosto no outro. Os dois polos do meu alto-falante tem que dar o sinal sonoro, então isso me indica que o meu alto-falante está bom. Segundo passo, eu vou ligar o meu aparelho, vou colocar um áudio para executar e cá na minha subplaca eu vou procurar os contatos que encostam no meu alto-falante e vou pegar um alto-falante, o meu fiz dessa forma, soldei dois fios no alto-falante, deixei umas pontas maiores. Então com esse áudio executando o meu aparelho eu vou encostar nas duas anteninhas, as duas antenas que fazem contato com o alto-falante. Esse som saindo aqui, eu sei que as minhas garras das minhas antenas podem estar baixa, muito baixa e não estar tendo contato com o alto-falante. Se o aparelho trabalhar com flex aqui, eu posso estar com problema no flex. Eu vou fazer a mesma medição quando o som reversa no meu flex para ver se ele está bipando. Beleza, resolvido aqui, não tem áudio. Eu vou tirar o flex da minha tela, deixar o áudio executando, que o celular vai apagar a tela. Vou abrir no meu esquema elétrico quais são as linhas speak. São duas linhas speak. Nas duas linhas speak eu vou encostar os meus fios do meu alto-falante. Se der áudio, eu sei que o meu problema está no flex que chega até a subplaca. Se não der áudio, eu vou para o codec de áudio. Então é isso aí, uma dica rápida que Deus possa abençoar vocês. Fui!